O Ministério Público abriu o inquérito civil para apurar a agressão que resultou na morte deste cachorro. Tudo aconteceu na última sexta-feira em um supermercado da Grande São Paulo. Durante o dia, testemunhas compareceram à delegacia em Osasco para prestar depoimento. Segundo esta funcionária do supermercado, que prefere não ser identificada, o animal foi morto a pauladas pelo segurança do estabelecimento, após ter sido envenenado. Eu vi ele com o pau correndo atrás do cachorro, o cachorro corria toda hora e ele com o pau atrás do cachorro. E ele falou lá que ia dar um sossega-leão no cachorro e que ia quebrar os dentes do cachorro. Nestas imagens, o funcionário aparece segurando uma barra de ferro. Elas foram anexadas ao inquérito instaurado pelo Ministério Público, que vai apurar as responsabilidades do crime. No documento, o MP destaca que, de acordo com a Constituição, pessoas físicas ou jurídicas que adotam condutas consideradas lesivas ao meio ambiente devem sofrer sanções penais ou administrativas. Manchinha, como era chamado, não tinha dono, mas era querido pelos funcionários e clientes. A impressão que tinha é que ele já estava bem ambientado com o pessoal, com o passo a passo de todo mundo, porque ele seguia todo mundo e todo mundo fazia carinho. O pessoal das lojas estavam cuidando porque tinha comida, tinha água, então assim, ele não estava lá perdido. O segurança ainda não compareceu à delegacia para prestar depoimento. Os crimes de agressão e maus-tratos a animais prevêem detenção de até um ano, mas costumam ser revertidos no pagamento de cestas básicas ou na prestação de serviços comunitários. Ele tem que pagar mesmo. O que ele fez é revoltante. Legenda por Sônia Ruberti